Fala pessoal, beleza? Novamente com o jogo Fishing Planet, agora estou com essa dica rápida aqui para a captura da Splake Unica aqui no lago White Moose na Alberta. Bom, consegui a captura dela aí no horário da manhãzinha, a isca aí eu consegui com essa isca, esse plug de barbela de 5 metros de profundidade, o anzol 4 barra 0. Bom, XP aí não deu muito porque a vara aí é um pouquinho mais pesada do que ela, então podia ter aumentado um pouquinho mais. Bom, consegui aqui nesse tempo, tá? O tempo aí é nevando, né? É um pouco frio, tá? Bem no horário da manhã. O equipamento que eu utilizei foi esse aqui, né? Foi essa vara aí de resistência de linha de 21 quilos, esse molinete aqui com a força máxima aí de fricção 22,5. Estou com essa linha aqui de fluocarbono 0,6 milímetros, né? Resistência dela de 18 quilos, vírgula 1. E essa nossa esquinha aqui, esse plug, né? Flutuante aí, beleza? Bom, é o seguinte, é... vou mostrar aqui também no mapa aí para vocês terem uma noção. Consegui o arremesso aqui, tá? Eu consegui uma outra aqui também, mas no período da tarde, tá? Usando aí a isca, esse grub, né? De 7 centímetros. Vou mostrar aqui mais ou menos aqui o arremesso. Bom, não foi lá, né? Mas é mais ou menos aí, ó, uns 48... 48 metros. Estou aqui no cantinho aqui, né? Do pier aqui, dessa plataforma, beleza? Vai trazendo aí de forma contínua e dando um leve toque na vara, beleza? Para atrair o peixe. Bom, é... outra forma que você pode conseguir aí, se estiver efetuando alguma missão, É, você pega aí o... o caiaque, você vai mais ou menos até ali aquele ponto E faz o arremesso lá na ponta, lá onde está a outra... a outra marcação que eu fiz, né? Naquela rocha ali, ó. E ali você vai conseguir também esse play que une cair, beleza? Bom, então essa aí é a dica rápida, tá? Espero ter ajudado você aí, se caso venha aqui no White Muse, né? Em busca aí desse peixinho chatinho, esse splake. Então, tá aí, beleza? Bom, se você gostou, deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até a próxima. Abraço!